A primeira aeronave KC-390 Millennium da Força Aérea Portuguesa foi energizada pela primeira vez na última semana. O chamado Power On ocorreu no dia 21 de setembro, sobre o olhar atento da equipe de militares portugueses que compõe a missão de acompanhamento e fiscalização do programa KC-390 do Estado Português. Com esta etapa concluída, os próximos passos serão as análises e inspeções de diversos sistemas já instalados. Um passo importante rumo ao primeiro voo de teste do KC-390 Millennium Português. KC-390